As emoções do NBB no Dazon, comigo o Guilherme Maia, com o Cadum Guimarães, com o Marcel Pedraza e com o Coleman que já vem pro chute de 3 e bota lá dentro o Alex, que é o Alex Doria tem o seu irmão gêmeo jogando também no NBB, o Lucas Doria pra 3 pontos, Wesley Belo passe, Wesley 2, a falta falta do Jace Fuller pra cima do Wesley, encarou a marcação a coisa mais importante, existe interesse do jogador de jogar no Mogi, de fazer parte do grupo mas eles não tem mais uma falha defensiva ali Marcel Pedraza com toda a nossa equipe, dando show de transmissão pra você aqui no Dazon Fulvio fez o passe, vem o chute pra 3 pontos, Fabrício sacou uma passe de bola pra equipe de Mogi, tá aí o Fulvio pra 3 pontos, linda bola caia, briga pelo rebate, fica com ela na equipe do Mogi em 2015, verdade lá Lucas Dias MVP da competição Wesley, nossa que jogada encarou a marcação fez o passe, uuuh que bolão essa Fulvio no floater, linda bola medic é medic, né pai trabalho de bola da equipe do Mogi abriu, abriu uma vantagem, 8 pontos, 6 pontos fica complicado Fulvio pra 3 pontos Cel Pedrosa com toda a nossa equipe do NBB no Dazon direto de Mogi jogo equilibradíssimo Fulvio, lindo passe pro Wesley que mata essa bola o Cerrado precisando marcar essa bola lindo passe para a Lessa E aí E aí E aí Tchau.